Aqui é a Defensoria Pública da União, estou bem aqui. Defensoria Pública da União Brasília, capital federal, bem aqui na área central de Brasília. Aqui é a ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais do Distrito Federal do Brasil. E ali o prédio do INCRA, área central de Brasília. Mais um vídeo para vocês mostrando as particularidades de Brasília, locais em Brasília. Para quando vocês estiverem aqui a passeio, resolvendo o problema, saber mais ou menos onde estão alguns edifícios, alguns órgãos importantes para o Brasil. Então aqui está a Defensoria Pública e o Pé de Associação dos Auditores Fiscais do Brasil. Bom dia a todos. Hoje são dia 6 de setembro de 2023. Semana da Pátria, Semana da Independência do Brasil. Então é um marco muito importante, né? Independência do Brasil. Tchau por favor! Isso mesmo.